Marcelo Magalhães Duvido que não vai lembrar de mim nas madrugadas Eu sou mesmo um homem e eu não mudei nada Você é a metade do meu coração Eu duvido que a nossa história já chegou ao fim Ele está decidida a esquecer de mim Ah, eu duvido Eu duvido que você não fale de mim pra ninguém Nem chore toda vez que a saudade vem No seu quarto esconde e dá Eu duvido que você vai conseguir beijar alguém Me deixar as coisas irem mais além Do que foi comigo É por isso que eu duvido Que você não vai querer voltar pra mim D, D, F, M A, D, D Eu duvido que a nossa história já chegou ao fim Ele está decidida a esquecer de mim Ah, eu duvido Eu duvido que você não fale de mim pra ninguém Nem chore toda vez que a saudade vem Do seu quarto esconde e dá Eu duvido que você vai conseguir beijar alguém Me deixar as coisas irem mais além Do que foi comigo Do que foi comigo É por isso que eu duvido Que você não vai querer voltar pra mim Eu duvido que você não fale de mim pra ninguém Me chorem toda vez que a saudade vem No seu quarto esconde e dá Eu duvido que você vai conseguir beijar alguém Me deixar as coisas irem mais além Do que foi comigo Do que foi comigo É por isso que eu duvido Que você não vai querer voltar pra mim Tô do outro lado da cidade querendo te ver Mas tudo aqui é tão distante de você É madrugada e a saudade não quer dormir Tentei até pedir carona mas ninguém parou Meu celular que não pega eu acho que cortou Moço vazio, coração lotado de amor Eu tô ligando a cobra para o seu coração Mas não desliga, escuta, eu tô no orelhão Se eu pudesse, meu dinheiro desce, eu tava aí Eu tô ligando a cobra Tô do outro lado da cidade querendo te ver Mas tudo aqui é tão distante de você É madrugada e a madrugada e a saudade não quer dormir Tentei até pedir carona e a saudade não querendo te ver Eu tô ligando a madrugada e a saudade não Eu tô ligando a madrugada e a saudade não Tentei até pedir carona e a saudade não querendo te ver Hoje quando acordei e a saudade não querendo te ver Hoje quando acordei e senti um vazio Nada no meu mundo não fazia mais sentido Sinto que a felicidade não querendo te ver Sinto que a felicidade decidiu perdi Se orgulho e volta e vem me encontrar Vem viver nosso sonho de amor Não, eu não vou conseguir te esquecer Você está em mim sempre quanto eu viver Sei que nada apague esse amor E pra cantar comigo O homem mais amado do Brasil Amado vazio da banda dos clones Obrigado, Marcelo Magalhães Hoje quando acordei e senti um vazio Nada no meu mundo não fazia mais sentido Sinto que a felicidade decidiu partir Quando você se foi, não posso entender Você ter me deixado e eu não tenho mais motivos pra sorrir Sem você aqui, meu amor Sei, eu sei que um dia você vai voltar Esqueça esse orgulho e volte e vem me encontrar Vem viver nosso sonho de amor Não, eu não vou conseguir te esquecer Você está em mim só enquanto eu viver Sei que nada apague esse amor Obrigado, Marcelo Magalhães É com você Sei, eu sei que um dia você vai voltar Esqueça esse orgulho e volte e vem me encontrar Vem viver nosso sonho de amor Não, eu não vou conseguir te esquecer Você está em mim sempre quanto eu viver Sei que nada apague esse amor Ah, 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 ah Passou como um furacão Tantos carinhos, noites de paixão Sonhos que viraram ilusão Uma história de amor Tudo acabou em desilusão É um desejo desse pecador Deixa livre esse coração Que o destino enganou Só fez toda a sua lenta agonia Músicas tão tristes e melodias Que me lembra que eu não posso mais Entrega meu pobre e louco coração Pra quem não sabe amar Vai, vai, vai embora da minha vida Vai, vai, fica com saudade Não vai achar ninguém E te ame tanto assim Por isso vai, 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 levanta e cai fora Vai, vai, agora é a hora Tudo que eu preciso Tudo que eu quero é O verdadeiro amor Passou como um furacão Tantos carinhos, noites de paixão Sonhos que viraram ilusão Uma história de amor Tudo acabou em desilusão É um desejo desse pecador Deixa livre esse coração Que o destino enganou Só fez toda essa lenta agonia Músicas tão tristes e melodias Que me lembra que eu não posso mais Entrega meu pobre e louco coração Pra quem não sabe amar Vai, vai, vai embora da minha vida Vai, vai, fica com saudade Não vai achar ninguém E te ame tanto assim Por isso vai, 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 levanta e cai fora Vai, vai, agora é a hora Tudo que eu preciso Tudo que eu quero é Por isso vai, vai Por isso eu digo Vai, vai, vai Vai embora da minha vida Vai, vai, vai Fica com saudade Não vai achar ninguém que te ame tanto assim Por isso vai, 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 levanta e cai fora Vai, vai, agora é a hora Tudo que eu preciso, tudo que eu quero é Um verdadeiro amor Vai, vai, vai Marcelo Magalhães Madrugada O vento sopra bem baixinho Meu pensamento em você Madrugada E eu mais uma vez sozinho É tão difícil não te ter O vento vai embora Mas não leva a saudade Leva a ilusão Deixa a verdade Lembranças me curturam Mostra a minha realidade Em um coração Sem felicidade Quero os seus braços Quero os seus colos Sem teu calor aqui por pé Abraço o travesseiro e choro Quero os seus beijos Quero os seus beijos Quero os seus carinhos Vem me salvar desse deserto Estou morrendo aqui Sozinho É impossível não te ser No mais profundo do meu ser Te amo O vento vai embora Mas não leva a saudade Leva a ilusão Deixa a verdade Lembranças me curturam Mostra a minha realidade Sem um coração Sem felicidade Quero os seus braços Quero os seus colos Sem teu calor aqui por pé Abraço o travesseiro e choro Quero os seus beijos Os seus carinhos Vem me salvar desse deserto Estou morrendo aqui Sozinho É impossível não te ser No mais profundo do meu ser Te amo Quero os seus braços Quero os seus braços Quero os seus colos Sem teu calor aqui por pé Abraço o travesseiro e choro Quero os seus beijos Os seus carinhos Vem me salvar desse deserto Estou morrendo aqui Estou morrendo aqui Sozinho É impossível não te ser No mais profundo do meu ser Te amo Te amo Chora coração Chora coração Chorada Tô sofrendo DDSM Hoje resolvi beber por ela Hoje que eu vou me acabar Tô me sentindo um trapo tão lixo Ela resolveu me abandonar Hoje a saudade me devora A solidão se apossou de mim Não entendo por que tanta crueldade Me pergunto por que tem que ser assim Sol é em pensar Hoje está fazendo o mês que estivemos nesse bar Comemoramos 15 anos de casados Completamente apaixonados Com tantos sonhos pra realizar Mas seu amor acabou Pra mim restou a solidão Virei boêmio das madrugadas Eu tô levando uma vida de cão Mas o que eu mais fiz na vida Eu fui viver pra ela Hoje sofro e choro Tô aqui de novo Bebendo por ela Marcelo Magalhães Volume 2 Sol é em pensar Sol é em pensar Hoje está fazendo o mês que estivemos nesse bar Comemoramos 15 anos de casados Completamente apaixonados Com tantos sonhos pra realizar Mas seu amor acabou Pra mim restou Pra mim restou a solidão Virei boêmio das madrugadas Eu tô levando uma vida de cão Mas o que eu mais fiz na vida Eu fui viver pra ela Hoje sofro e choro Tô aqui de novo Bebendo por ela Mas seu amor acabou Mas seu amor acabou Pra mim restou a solidão Virei boêmio das madrugadas Estou vivendo uma vida de cão Mas o que eu mais fiz na vida Eu fui viver pra ela Hoje sofro e choro Tô aqui de novo Bebendo por ela Hoje sofro e choro Tô aqui de novo Bebendo por ela Por ela Tô sem ninguém Já não sei o que é saudade E amanhã Amanhã seria tarde Pro amor Que a gente fez Você também Tá carente de carinho Dois amantes tão sozinhos Precisando De alguém Foi paixão Foi paixão que aconteceu E acabou Foi paixão que aconteceu Foi engano a mentira De amor Ah, não pense que por mim Você foi mal amada Eu nunca percebi Que não sentia nada O amor quando é verdade Na outra solidão Ah, desculpe se eu guardei Essa paixão comigo De tanto te querer Eu só corri perigo O meu amor não mora no seu coração Marcelo Magalhães Marcelo Magalhães Foi paixão que aconteceu E acabou E acabou Foi engano a mentira De amor Ah, não pense que por mim Você foi mal amada Eu nunca percebi Que não sentia nada Mas vou quando é verdade Na outra solidão Ah, desculpe se eu guardei Essa paixão comigo De tanto te querer Eu só corri perigo O meu amor não mora no seu coração Ah, não pense que por mim Você foi mal amada Eu nunca percebi Que não sentia nada Mas vou quando é verdade Na outra solidão Ah, desculpe se eu guardei Essa paixão comigo De tanto te querer Eu só corri perigo O meu amor não mora no seu coração Ah, desculpe se eu guardei Ah, desculpe se eu guardei Ah, desculpe se eu guardei No começo era a paixão No começo era a paixão O que a gente fez Mas o brilho no olhar Me prendeu de vez Me prendeu de vez Me prendeu de vez O começo a emoção Coisa do prazer Coisa do prazer Pesagada, sentimento que aquece e acalma o coração e a alma, yeah, yeah. Perto de você eu esqueço de tudo, só pra te amar. Tendo o seu beijo eu sou dono do mundo, sem você não dá. Perto de você eu esqueço de tudo, só pra te amar. Tendo o seu beijo eu sou dono do mundo, sem você não dá. Marcelo Magalhães O amor chega, entra e faz morada, revolução por dentro, é o sol da madrugada. Pesagada, sentimento que aquece e acalma o coração e a alma, yeah, yeah. Perto de você eu esqueço de tudo, só pra te amar. Tendo o seu beijo eu sou dono do mundo, sem você não dá. Perto de você eu esqueço de tudo, só pra te amar. Tendo o seu beijo eu sou dono do mundo, sem você não dá. Marcelo Magalhães Já não sei se é amor, o que eu sinto no meu coração. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho me dá um desejo do gosto, doce do seu beijo me acalma, quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira sua voz, é a poesia. Um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Eu estou enamorado por ti e não sei como explicar. Este amor que vem dentro, provoca um sentimento, eu só sei te amar. Eu estou enamorado por ti e não sei como explicar. Este amor que vem dentro, provoca um sentimento, eu só sei te amar. Já não sei se é amor, o que eu sinto no meu coração. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho me dá um desejo do gosto, doce do seu beijo me acalma, quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira sua voz, é a poesia. Um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Eu estou enamorado por ti e não sei como explicar. Este amor que vem dentro, provoca um sentimento, eu só sei te amar. Eu estou enamorado por ti e não sei como explicar. Este amor que vem dentro, provoca um sentimento, eu só sei te amar. Eu estou enamorado por ti e não sei como explicar. Eu estou enamorado por ti e não sei porqueいる. Marcelo Magalhães Quando é amor A gente se esquece do passado e tudo que passou A gente vive intensamente, o presente esquece a dor E o olhar de quem se ama é um brilho encantado Quando é amor Com ela uma casinha simples vira um castelo O que era indecifrável antes já não é mistério Chora só se for de saudade se ela magoar E se magoa chora, chora porque ela é tudo Ela é a dona do mundo Mini estrela, meu luar E se magoa chora Chora mesmo sem querer Chora sem saber porquê Chora se ela chorar Quando é amor Com ela uma casinha simples vira um castelo O que era indecifrável antes já não é mistério Chora só se for de saudade E se magoa chora, chora porque ela é tudo Ela é a dona do mundo Ela é a dona do mundo Mini estrela, meu luar E se magoa chora, chora e se magoa chora E se magoa chora, chora porque ela é tudo Ela é a dona do mundo Ela é a dona do mundo Mini estrela, meu luar E se magoa chora, chora mesmo sem querer Chora sem saber porquê Chora se ela chorar Se ela chorar Quando é amor Solidão a gente aguenta Mas desprezo não Deixa a alma ferida e cicatriz no coração Estou cansado de fingir que está tudo bem Você diz que ama e não ama ninguém Sempre foi a dona da situação Vou dar a volta por cima e virar o jogo Arrancar o mal do peito e atirar no fogo Vamos ver quem é melhor, quem aguenta mais Você vai saber do que eu sou capaz Vou mudar de vida e começar de novo Acostumada a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade Vai ter vontade de morrer Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante eu vou agir Pela razão Marcelo Magalhães, na edição do A Rocha Marcelo Magalhães, na edição do A Rocha Vou dar a volta por cima e virar o jogo Vou dar a volta por cima e virar o jogo Vai aprender o que é chorar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade Vai ter vontade de morrer Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante De hoje em diante eu vou agir Pela razão Acostumada a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade E virar o que é chorar Vai ter vontade de morrer Vai ter vontade de morrer Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante eu vou agir Pela razão De hoje em diante eu vou agir Pela razão Quando você me abraça Seu corpo aquece Seu corpo aquece a minha paixão Essa vontade não passa É desejar dente no meu coração Fico sonhando acordado Chamando seu nome Passa a noite e claro Em frente ao espelho Já nem me reconheço mais Seu amor me deixou assim Eu te amando demais Só querendo te amar demais Seu amor me deixou assim Eu louco por você No meu peito a paixão Seu amor me deixou assim Eu te amando demais Eu te amando demais Só querendo te amar demais Seu amor me deixou assim Eu louco por você No meu peito a paixão Para sempre Para sempre Para sempre Eu te amando demais Eu te amando demais Diz que vai ficar comigo Pela vida inteira Que está feliz comigo Só na primavera E as horas a meu lado Só com um segundo Que o meu amor Já se tornou seu mundo Se tornou seu mundo Diz que seguindo meus passos Já chegou ao céu Que meus lábios E teus lábios Eu sou favo de mel Acredito nas mentiras Que você me disse Mesmo assim Não segue Me fazer feliz Me fazer feliz Se se sente falsa Quando não estou E não me esquece Nem um só momento Que já não existe Sem o meu amor Que guardou pra mim Todo o seu sentimento Que só sabe respirar Quando eu respiro Mentes também Sei que não é verdade Mas o meu coração Já está te amando Porque mentes também E eu chego a acreditar Que eu devo me entregar Mas é como andar além Porque mentes também Porque mentes também Marcelo Magalhães Na edição do Arrocha Diz que vai ficar comigo Diz que vai ficar comigo Pela vida inteira Que ele está feliz comigo Só na primavera E as horas E o meu amor Já se tornou seu mundo Se tornou seu mundo Diz que sente falta Quando não estou Que não me esquece Que não me esquece Nem um só momento Que já não existe Sem o meu amor Que guardou pra mim Todo o seu sentimento Que só sabe respirar Quando eu respiro Quando eu respiro Mentes também Sei que não é verdade Mas o meu coração Já está te amando Mentes também Que eu chego a acreditar Que eu devo me entregar Mas é como andar além Porque mentes também Mentes também Sei que não é verdade Mas o meu coração Já está te amando Mentes também Que eu chego a acreditar Que eu devo me entregar Mas é como andar além Porque mentes também Alô, Júnior do Portão da Rocha Estamos juntos E essa é sucesso Muitos do Portão da Rocha Muitos do Portão da Rocha Vai, eu também quebrei a cara Quando eu saí Vai, e deixa a solidão Aqui dentro de mim A cara do mundo batendo Na porta da casa Coração bate asas Abre caminho pra outra paixão Vai, procura em outra alguém O que eu não te dei Vai, você vai sentir na pele o que eu já sei A saudade no meio da noite Chamando meu nome E se você sente fome de mim E se você sente sede de mim Eu ainda vivo aqui Vai quebrar a cara Conhecer a vida Se for magoada Se tiver ferida Se achar no mundo Um poço sem fundo Se quiser a mão Se já não aguenta Mais pagar o preço Será que se lembra Do meu endereço O nome da rua É saudade sua Casa solidão Marcelo Magalhães Na edição E se você sente na pele E se você sente na pele O que eu já sei A saudade no meio da noite Chamando meu nome E se você sente fome de mim E se você sente sede de mim Eu ainda vivo aqui Vai quebrar a cara Conhecer a vida Se for magoada Se tiver ferida Se achar no mundo Um poço sem fundo Se quiser a mão Se já não aguenta Mais pagar o preço Será que se lembra Do meu endereço O nome da rua É saudade sua Casa solidão Vai quebrar a cara Conhecer a vida Se for magoada Se tiver ferida Se achar no mundo Um poço sem fundo Se quiser a mão Se já não aguenta Mais pagar o preço Será que se lembra Do meu endereço O nome da rua É saudade sua Casa solidão O nome da rua É saudade sua Casa solidão Marcelo Magalhães Marcelo Magalhães Anjo bom amor Perfeito no meu peito Sem você Não sei viver Então vem Que eu conto dias Conto as horas Pra te ver Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Sem você Sem você Os minutos Vão passando Lentalmente Não tem hora Pra chegar Até quando Te querendo E te amando Coração Vai te encontrar Então vem Que nos meus braços Esse amor É uma canção Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Sem você Eu não vou saber Me acostumar Sem suas mãos Pra me acalmar Sem seu olhar Pra me entender Sem seus carinhos Amor Sem você Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou O que passou Passou Então vem Vem Os minutos Vão passando Lentalmente Não tem hora Pra chegar Até quando Te querendo E te amando Coração Vai te encontrar Então vem Que nos meus braços Esse amor É uma canção Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Eu não vou saber Me acostumar Sem suas mãos Pra me acalmar Sem teu olhar Pra me entender Sem seus carinhos Amor Sem você Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa Já não importa Quem errou O que passou Passou Então vem 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 Eu conto dias Conto as horas Pra te ver Eu não consigo Ficar sem você Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Sem você É Agora vejo o brilho Do tesouro Que é o seu amor Por que que só depois Que perde A gente dá valor Você não faz ideia Do tamanho Do vazio Que ficou em mim Eu tinha um paraíso Agora é tudo Tão deserto Inverno Sem fim Era amor Um grande amor Mas eu pensei Que fosse Uma paixão Qualquer Que escorreu Das minhas mãos Feito areia No vento Amor dessa mulher Se o tempo Voltasse pra nós Faria tudo Diferente Com você Em um minuto Ações Eternas Salva pouca gente Mil beijos Loucos E ardentes Seria um pouco Pra sempre Marcelo Magalhães Era amor Um grande amor Mas eu pensei Que fosse Uma paixão Qualquer Me escorreu Das minhas mãos Feito areia No vento Amor dessa mulher Se o tempo Voltasse pra nós Faria tudo Diferente Com você Em um minuto Ações Eternas Salva pouca gente Se o tempo Voltasse pra nós Faria tudo Diferente Com você Em um minuto Ações Eternas Salva pouca gente Mil beijos Loucos E ardentes Seriam poucos Pra sempre Música 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 Eu só liguei pra dizer que estou bem Espero que você esteja também É o meu desejo É o meu desejo Eu quero que você seja sempre feliz E que outro alguém faça o que eu não fiz É o meu desejo Sou mentiroso, eu sou descarado Eu fico sozinho, sofrendo e calado E essa dor de amor que não sara Preciso deixar meu orgulho de lado Dizer que te amo e estou apaixonado Vem que eu leve com a porta na cara Eu hoje vou te procurar Amanecer na sua porta E daí não vou sair Ninguém vai me impedir Só quero ter você de volta Eu hoje vou te procurar Me amarrar Eu saio sem você E eu não jogo pra perder Tudo na cara pra bater Sou mentiroso, eu sou descarado Eu fico sozinho, sofrendo e calado E essa dor de amor que não sara Preciso deixar meu orgulho de lado Dizer que te amo e estou apaixonado Vem que eu leve com a porta na cara Eu hoje vou te procurar Amanecer na sua porta E daí não vou sair Ninguém vai me impedir Só quero ter você de volta Eu hoje vou te procurar Me amarrar Eu saio sem você E eu não jogo pra perder Tudo na cara pra bater Eu hoje vou te procurar Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra no seu banho Diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta Vai tirar na roupa Eu fico olhando tudo Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que mora Você não vem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Então o desejo de amar Estendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com o esforço Eu cubro com o esforço Mas o seu corpo duro Estou debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Marcelo Magalhães Mas esses minutos parecem bem mais que mora Você não vem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Estendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com o esforço Eu cubro com o esforço Mas o seu corpo duro Estou debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com o esforço Eu cubro com o esforço Mas o seu corpo duro Nos dor de baixo Nos dor de baixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Amor com cheiro de shampoo Amor com cheiro de shampoo De shampoo De shampoo Pra que correr perigo Por que não viver comigo? Pra que levar a fama De dormir com quem não ama? Respeito Respeito os seus defeitos Sei que ninguém é perfeito Entendo como é Mas pra ser minha mulher Vai ter que mudar Saí dessa vida Te quero por inteira Não te quero dividida A vida lá fora Só te machucou Fingindo Fingindo ser feliz Ao lado de Quem nunca amou Ao meu lado Tudo vai Ser diferente Pra viver Um sonho Que sonhei Pra gente A paixão Que estou sentindo É verdadeira É amor Pra vida inteira Ou 3625 4172 Paulo Amazonas Produções Pra que correr perigo Por que não viver comigo? Pra que levar a fama De dormir com quem não ama? Respeito Seus defeitos Sei que ninguém é perfeito Entendo como é Mas pra ser minha mulher Vai ter que mudar Vai ter que mudar Sair dessa vida Te quero por inteira Não te quero dividida A vida A vida lá fora Só te machucou Fingindo ser feliz Ao lado de Quem nunca amou Vai ter que mudar Ao meu lado Tudo vai ser diferente Tudo vai ser diferente Pra viver um sonho Que sonhei pra gente A paixão que estou sentindo É verdadeira É amor pra vida inteira Marcelo Magalhães Marcelo Magalhães Na edição do Arrocha Tchau 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 O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Pelo anjo verão de canta passará O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada